Vamos falar do primeiro verso do Srimad Vagotam. O que eu quero fazer hoje é explicar para vocês o significado literal de cada palavra, o que o sânscrito está literalmente dizendo e como e por que os grandes acharyas explicam essas palavras de certa maneira e como se justifica essa explicação e tradução dos acharyas. Então esse verso começa, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om ao Senhor reverências ao Senhor Bhagavate Vasudevaya, Vasudeva. E a primeira linha é Muitas palavras. Então, Janma. Janma em sânscrito significa nascimento. E Jan, Jan, Jan em sânscrito, ainda em português, generação, geração, 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 geração em espanhol, generar ou generación ou gênio, essas coisas. Isso é sânscrito Jan, gerar, generar em latim. Então, Adi, Adi significa como Adi Purusha, o primeiro diálogo e o original. Então, Adi em sânscrito, depois de outra palavra ou depois de várias palavras no final de uma composta assim, Adi, significa um grupo, um grupo de coisas, um grupo cujo primeiro membro, primeiro item é isso. Então, Janma Adi, Janma Adi significa aquele grupo que tem como o primeiro membro do grupo Janma. Então, Adi é usado assim, como em português ou espanhol, etc. Etc. Então, por exemplo, nascimento, etc. Significa um grupo conhecido, um grupo que todo mundo conhece, que começa com Adi, começo. Um grupo que começa com Janma, Janma, etc. Então, o grupo famoso que começa com Janma é nascimento, manutenção e destruição. Quer dizer, nascimento, depois manutenção e morte, ou destruição. E hacia, hacia, hacia em sânscrito significa disto, de isto. No sentido que isto, como em português existem isto, isso e aquilo. Como em espanhol isto, isto, isso e aquilo. Isto, isso, aquilo. Então, esses prénomes significam isto, algo que está aqui mesmo. Isto. Isto. Esse. Ou isso que está lá. E aquilo, algo mais longe. Isto, isso, aquilo. Então, isto, em sânscrito, como em sânscrito filosófico, isto significa o mundo material. Porque isto indica uma coisa que está perante você, está na frente de você. Então, o que está na frente de você, ou o que está na sua cara, é o mundo material. Então, por exemplo, no começo dos fias Upanishad, idam purnam adak, om purnam adak, purnam idam. A mesma coisa. Aquilo é purna. Aquilo significa outro mundo. O mundo mais longe, o mundo espiritual. E purnam idam. Este mundo. Então, idam, isto, significa simplesmente o mundo material. Como o mundo espiritual é completo, cheio, também este mundo é completo. E Asia, Asia significa simplesmente de, deste mundo. Asia. Idam. Idam e Asia são as mesmas palavras. Eu vou tentar parar esse barulho que está vindo do meu telefone. Um momentinho. Já. Então, nascimento, manutenção e destruição deste mundo. Jan-Mar dizia, de quem? Ou de que? Então, isso indica que o primeiro verso do Bhagavatam está falando da fonte, do poder, da pessoa que cria, mantém e destrui este mundo. Então, jatahá, de quem? Ou de que? E, bom, não posso entrar em todos os detalhes gramáticos, que são interessantes, mas é um pouco mais complicado. Mas, então, anvayat. Anvayat, anu, significa seguir. E anvayat é aquele que segue. Então, anvayat, daquele que segue, significa em sânscrito, diretamente. Porque, quer dizer, uma sequência direta que uma coisa segue outra coisa. Isso é direto. Por exemplo, se você fala que eu vou falar diretamente, quer dizer, você vai falar exatamente o que segue dos fatos. Então, anvayat, diretamente, itara, itara em sânscrito, sempre segue outra palavra e significa o oposto, o contrário do que veio antes. Então, se anvayat significa diretamente, itaratascha significa diretamente e o contrário de diretamente, que seria indiretamente. Então, o nascimento, o nascimento, a manutenção e destruição de quem, que é direta e indiretamente, chá arteixo, abigá, é consciente, é consciente em arteixo. Chá é, é, ou é, isso é aquilo. Chá arteixo. Arta, uma palavra interessante. Porque aqui esse verso diz que a fonte de tudo é consciente. Porque isso não é óbvio para muitas pessoas, pessoas, por exemplo, que são meio pré-filosóficas, que dizem que falam do universo. Se o universo me deu isso, qual universo? Os asteroides, uma lata de cerveja, que parte do universo? Hoje em dia é muito de moda falar do universo como se fosse uma pessoa, universo sábio, universo deu, universo me trouxe, não sei o quê. Qual universo? Falam do universo como se fosse uma pessoa consciente. E se é uma pessoa consciente, quem é essa pessoa? Aqui o Bhagavatam diz que a fonte de tudo, o mantenedor de tudo e o destruidor de tudo é consciente. Diretamente consciente, abigá, e consciente em artas, os artas, consciente nos artas. Então, arta pode ser simplesmente uma forma, em sânscrito, de dizer um objeto. Por exemplo, uma pessoa é um objeto, objeto da nossa visão, objeto. Ou, por exemplo, uma pedra é um objeto. Um objeto é qualquer coisa que existe com uma identidade clara. Então, artas, mas também a palavra arta, em sânscrito, significa propósito ou significado. Propósito, como, por exemplo, se fala, nossa tradição, dos purushartas, ou pumartas, os objetivos. Então, vejam bem, em português, por exemplo, ou espanhol, a palavra objeto, objeto e objetivo. Objetivo, quer dizer que é um objeto e você pode ter, por exemplo, objetivos na vida. Igual em sânscrito, arta pode ser um objeto, uma coisa, mas também pode ser um objetivo, um propósito. Então, assim mesmo, dizer que Krishna, ou a fonte de tudo, a verdade absoluta, é consciente dos artas, significa consciente de todo o objeto, cada coisa que existe como objeto, mas também consciente do propósito de cada coisa. E os dois significados estão aí embutidos, contenidos na palavra arta. Então, dizer que Krishna é abigya, consciente, consciente que ele compreende todos os propósitos e todos os objetos. Então, não existe mais que isso, só existem objetos e propósitos e um tipo de valores, porque a palavra arta também significa valor de algo. Então, de tudo isso, Krishna é completamente consciente. E ele é Swarath. Rat, em sânscrito, é a palavra relacionada com a palavra raja, rei. Então, rat é como governador ou governar. Rat, raja, rei. Então, sua, rat, significa autogovernante, autogovernante, aquele que governa a si mesmo. A palavra sua existe ainda em português, sua, sua, da mesma palavra, em espanhol, su, mi casa e su casa. Em português, minha casa é sua casa. Então, sua, em sânscrito, sua, sua rat, autogovernante, que governa a si mesmo. Quer dizer, a palavra traduz aqui em inglês, plenamente independente, literalmente autogovernante. A segunda linha deste verso diz que teme, teme é o tempo passado do verbo tan, que significa estender ou expandir. Então, essa verdade absoluta estendeu, estendeu, em espanhol, estendeu a Brahmach, conhecimento absoluto, os veiras, redá pelo coração, já, quem? Bom, não posso explicar toda a gramática sânscrito, que é interessante, mas já significa já vai com já tô. Na primeira linha, já tô, de quem? Já é outra forma do mesmo pronome, quem estendeu. Quem estendeu, quem estendeu, assim, conhecimento absoluto pelo coração, Adi Kavaiye, ao primeiro sábio. Kavaiye significa ao Kavi. Kavi significa como Kaviraj. Hoje em dia, na Índia, eles chamam médicos Ayurveda Kaviraja. Mas a palavra Kavi, originalmente, é sábio, e Adi, vocês já sabem, original, primeiro, o primeiro sábio, o primeiro erudito no universo, Kavaiye, ao sábio, ao sábio, que é Brahma, que é o senhor Brahma. Então, já, a fonte de tudo, e quem, pelo coração, estendeu conhecimento védico, ao primeiro sábio, Adi Kavaiye. Mujantijatsura, Yat. Todas as pequenas palavras aqui, que começam com Y, Y, no espanhol, se referem a Krishna, segundo a gramática. Então, a fonte, quer dizer, o nascimento, etc., de quem? Quem estendeu conhecimento? E Yat, na segunda linha, significa, acerca de quem? Acerca de quem? Acerca de quem? Suraya, mesmo os seres divinos, os celestiais, muyanti, se confundam. Yat, acerca de quem? Suraya. Suraya, suri, em sânscrito, a palavra que, suraya, é simplesmente o plural da palavra suri, que significa um sábio, ou um ser assim avançado. Então, mesmo os sábios, inclusive os semideuses, se confundam acerca de quem? Acerca de, acerca dele. Então, a terceira linha, é, Tejo, Vari, Mrdang, Yatá, Vinimayo. Yatra, Trisar, Gomrishá. Então, a analogia, a metáfora, Yatá, assim como, Yatá, assim como, Vinimayo. Vinimayo, Vinimayo, Vinimaya significa uma mistura, ou mais, tecnicamente, uma interação, uma interação, Vinimaya, interação, assim como, há uma interação de Tejo, Vari, Mrdang, de fogo, água e terra. Agora, fogo, água e terra, como vocês vão ver, aqui representam os três modos, que nessa linha, Trisargo, que literalmente as três criações, mas em sânscrito significa aqui os três modos, bondade, paixão e ignorância. Yatra, outra vez, temos uma pequena palavra que começa com Y, que se refere a Krishna, em quem? Dentro de quem? Então, esse verso diz que, assim como, dentro de quem? Dentro dessa verdade absoluta, assim como há uma interação de fogo, água e terra, assim mesmo, assim mesmo, trisargo, assim mesmo existem os três modos, porque Tejo, fogo, representa aqui bondade, o modo da bondade, porque fogo ilumina, o fogo ilumina com a bondade, e também o fogo queima, enfim, o game? Então, Tejo aqui representa bondade, vale, água, representa paixão e Mrid, tercomo Mridanga, o tambor Mridanga, Anga, em sânscrito significa corpo e Mridanga, o tambor, significa o corpo do tambor é feito de terra. isso é a palavra mridanga então aqui a palavra mrid a terra densa e não flui não ilumina simplesmente terra grosseira então terra representa aqui o modo da ignorância então assim como em quem em ele, dentro dele há uma interação de fogo, terra e água fogo, água e terra assim mesmo existem interações a ideia aqui dos três modos e segundo a filosofia de Sankhya exatamente devido a essa interação dos três gunas que o mundo material se manifesta e o mundo material se comporta de certa maneira então e isso tudo é amrachá isso é muito interessante a palavra amrachá que eu vou explicar um pouco primeiro que a palavra em sânscrito amrachá significa inutilmente sem propósito incorretamente falso não verdade quer dizer ilusório é por isso é por isso que Prabhupada aqui traduz essa palavra quase verdadeiro quase verdadeiro então por que Prabhupada traduz porque porque em sânscrito na parte de sandi sandi em sânscrito significa combinação então existem regras sânscritas que governam a combinação de letras como as letras se combinam e existe sandi interna como letras combinam dentro de uma palavra e também sandi externa como quer dizer é como por exemplo duas coisas que se juntam e se influenciam existe influência mútua então para dar um exemplo em português ou também espanhol a mesma coisa por exemplo em português o prefixo in e in que também em espanhol significa não como inconcebível não concebível ou inédito que nunca foi visto ou incapaz incapaz significa não capaz porém em palavras por exemplo como impossível ou n se transforma em m im m como mai impossível porque porque se você olha para o alfabeto sânscrito esse nasal m como mai sim fisiologicamente eu não vou entrar em tudo isso mas corresponde a ou vai com p porque quando você diz ma ma isso eu vou explicar um pouco ma você faz o mai ou mamá ou matilda então esse som ma você faz só com os lábios ma é por isso que os bebês chamam dizem-se mãe pai mamá papá porque são sons fisiologicamente mais fáceis de falar porque um bebê pode dizer ma ou pá sem usar a língua só com os lábios bom detalhe não interessante então então pá por exemplo possível pá vai com ma impossível então o n se transforma ou n se transforma em m ou imperecível impenetrable impredible assim isso é sande isso é sande então esse sande de sânscrito existe também em inglês em português em espanhol em todas as línguas agora voltando para o ponto de gramática sânscrito nem lembro onde eu ia mas então a palavra amrxá nem lembro o que eu dizia sobre sande mas te jovar em redão jetá vini maior japta tricergo mrxá então mrxá que significa ilusório ah agora lembro então quando você tem em sânscrito oh e ah como tricergo porque esse apóstrofe em mrxá esse apóstrofe se refere a um um som ah que foi eliminado não eliminado se gramaticamente só na pronúncia na pronunciação um ah foi eliminado e esse apóstrofe porque esse apóstrofe representa ah então amrxá não mrxá não ilusório mas em sânscrito se a palavra original fosse simplesmente mrxá ilusório seria escrito da mesma maneira então de colocar o apóstrofe ou não colocar depende da interpretação se você interpreta que a palavra original é ah mrxá não ilusório aí você coloca o apóstrofe se você decide que não a palavra original foi mrxá ilusório você tira o apóstrofe ou não coloca então segundo as regras fixas de sânscrito a palavra pode ser ilusório ou não ilusório então muito interessante por isso o Prabhupada e os acharyas vendo essa flexibilidade semântica essa flexibilidade do significado Prabhupada diz quase ilusório então quase porque se você ouve palavra por palavra por palavra quase ilusório vou ver em inglês agora sim quase factual factual verdadeiro em português espanhol let's see em espanhol factual factual não isso é impossível mas não importa quase um fato quase um fato então porque em todo sentido podemos dizer que dá o mesmo resultado porque por exemplo tomando este verso tomando o significado que os três modos são ilusórios sim no sentido específico de ilusório porque existem vários sentidos ou várias definições possíveis da palavra ilusório mas para deixar claro que o mundo material realmente existe Prabhupada diz quase ilusório no sentido que não é absolutamente ilusório porque realmente existe então tudo isso está contido o conteúdo na relação entre as duas palavras sargo e mersha como já expliquei espero que isso seja muito claro para todo mundo agora na última linha dhamna dhamna significa com a dama com a morada suena sua com sua própria morada com sua própria morada porque é importante explicar dhamna suena porque tem um monte de seres humanos que acham que Deus é principalmente testigo que está olhando tudo que fazemos ele é o juiz juiz supremo que está julgando tudo que nós fazemos não ele também tem sua vida ele tem sua morada ele tem seus amigos assim como as crianças os ninhos é difícil para as crianças entender que os pais têm sua própria vida seus amigos né as crianças acham que os pais existem só para gratificar os filhos mas aqui não dhamna suena ele tem sua própria morada dhamna suena e sada sempre nirastu kuhakam a palavra nirastu kuhakam terminando em m kuhakam se refere a satyam está descrevendo satyam a verdade então então essa verdade porque o o o o verbo desta última linha é dimah que meditemos 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 nessa satyam parang verdade suprema nirastu kuhakam essa essa verdade suprema na qual toda kuhaka kuhaka significa magia ou ilusão ou truco ou enganação enganho a palavra kuhaka em sânscrito no dicionário também significa um enganador enganador pacífico pícaro malaborista um enganador enganador pacífico uma pessoa que finge ser quem não é então enganação engano então mundo espiritual hasta hasta significa jogado tirado em espanhol tirado arrojado então nir fora fora que nessa verdade suprema todo enganador e toda enganação é jogado fora literalmente e é traduzido aqui a negação por ausência literalmente jogado fora toda ilusão kuhaka enganador e enganação e por isso meditemos nessa verdade agora num sentido se queremos traduzir começamos com a última linha como por exemplo na segunda linha da na publicação da tradução de pravada eu medito sobre o senhor krishna literalmente literalmente a palavra diz meditemos meditemos primeira pessoa plural então literalmente meditemos nessa verdade suprema que é a fonte de quem os mundos são criados mantidos e destruídos e quem direta e indiretamente é consciente de todos os objetos e propósitos meditemos nessa verdade suprema que é autogovernante autônomo absolutamente autônomo quem estendeu conhecimento védico pelo coração ao primeiro sábio sobre quem mesmo os sábios se confundam e em quem dentro de quem os três modos interagem interaccionam interagem assim como fogo água e terra produzindo assim um mundo ilusório e não ilusório e meditemos nessa verdade suprema que com sua própria morada joga fora toda ilusão toda enganação todo enganador então isso é o primeiro verso do Bhagavatam acho que está claro então qualquer pergunta se alguém tem uma pergunta temos perguntas ou não perguntas senhor pode falar sobre a intenção de Dima em conexão ao mantra Gaitri a importância desse ponto sim Gaitri também fala de meditemos meditemos a mesma coisa porque todo o caminho de Vakta Yoga é um caminho de fixar a mente em Krishna assim como por exemplo nos Yoga Sutras o primeiro Sutra nos Yoga Sutras é Atayoganushasana agora o ensino autorizado sobre Yoga e depois o segundo Sutra define Yoga Yoga Chittavratti Niroda Yoga significa de parar as vacilações ou viagens assim da mente e quer dizer se uma coisa é deixar a mente vagar então o contrário disso é fixar a mente e dizer fixar a mente significa meditar meditar significa especificamente meditar em algo então esse verso de Dima e Meditemos Yoga Gaitri Mantra também controlar a mente fixar a mente na verdade absoluta Hare Krishna sou isso então obrigado a todo mundo e feliz ano novo para todo mundo feliz ano novo e muita consciência de Krishna para todo mundo Hare Krishna e e a Obrigado.